Meus amores, uma semana depois, olha eu aqui de novo com uma receita fácil, prática, pra o seu dia a dia, super saborosa e hoje eu vou ter uma ajudante, uma omeleteira, minha gente, que eu descobri na loja Moda de Cozinha Pronto, encontrei ela, falei, ó, quero testar esse equipamento e ficou incrível, resultado maravilhoso que a gente tem fazendo uma omelete, é super simples, é bem fácil, essa omeleteira vocês encontram na loja Moda de Cozinha Oficial que tem tudo para a sua cozinha, desde os móveis planejados até o talhão, a sua cozinha da moda, né, com todos os utensílios de lá não se esqueçam de acessar as redes deles e verificar tudo que tem por lá, tudo que eu usei aqui, eu encontrei lá Bom, mas o que interessa nessa receita toda é a praticidade e também a funcionalidade dessa omeleteira que hoje a artista é ela, viu minha gente, falando sério Porque o omelete a gente pode fazer a mistura, que eu vou ensinar pra vocês, e fazer mesmo na frigideira que não vai dar errado, mas a forma mais prática que eu já vi fazendo omelete é usando esse equipamento Então, vamos aprender Quem não ama omelete, minha gente, eu amo omelete, faço todos os dias, ó, de manhã eu como ovo todos os dias Então, hoje eu vou fazer pra vocês um omelete diferente, um omelete que não vai ser na frigideira convencional que dá pra fazer também, a mistura que eu vou fazer aqui dá pra vocês fazerem tranquilamente na frigideira convencional Mas achei tão interessante essa omeleteira da Cadence que você encontra na loja Moda de Cozinha Oficial Tá aí o Instagram da loja, o telefone, você encontra tudo, tudo pra sua cozinha Se você quiser uma cozinha da moda, essa é a loja certa pra você ir Encontrei essa omeleteira e achei super interessante, resolvi testar a funcionalidade dela e fica, minha gente, muito, muito incrível Vamos usar três ovos pra gente fazer duas omeletes, tá bom? Duas omeletes porque aqui, ó, dentro da omeleteira tem dois espaços e eu vou usar três ovos para duas omeletes, tá bom? Simples e rápida essa receita, pra você que quer realmente uma refeição rápida e saudável Então vamos começar, vou misturar, vou quebrar aqui os três ovos Nessa tijelinha, deliciosa, maravilhosa, da moda de cozinha Três ovos Depois dos três ovos, vou deixar aqui os três ovos aqui quietinho Vou fazer um omelete de ricota, tem um pedacinho de ricota Também é muito a gosto, tá? Se tiver outro queijo que você queira, outro queijo saudável Tipo queijo Minas, mussarela de búfala, são queijos saudáveis e com pouca gordura Eu vou amassar com um garfo, pra gente poder deixar ele bem trituradinha Vou misturar aqui nos ovos, vou colocar aqui com o ovo Depois a gente vai misturar tudo direitinho e colocar na nossa omeleteira Se vocês quiserem adicionar frango, quiserem adicionar atum, também pode colocar nesse momento aqui Tudo que você quiser, o omelete é misturou tudo, omeleteira Vou cortar uma salsa, vou picar uma salsa aqui Pra gente Um pouco de salsa picada, o resto eu vou deixar pra decorar o prato no final Gosto também de orégano Não sei se vocês gostam, mas eu adoro orégano Vou colocar um pouquinho de orégano também E... Olha que coisa mais linda, né gente? Linda, linda, linda E eu coloquei aqui E eu coloquei aqui pimenta do reino e sal grosso Pra quando eu fizer, quando eu for temperar, já temperar de vez Tanto com sal, quanto com pimenta Esse moedor lindo Que eu também encontrei lá na moda de cozinha Ó, super funcional Acho linda essas coisas, adoro E a gente mistura Nossos ovos com a ricota Temperadinha É isso, gente É basicamente isso E a gente vai dividir agora em dois Em duas partes E deixar a omeleteira trabalhar Todos os utensílios que eu estou utilizando aqui pra preparar essa receita Vocês encontram na loja moda de cozinha oficial E tem muita receita de omelete já no meu aplicativo No meu Instagram No meu Facebook No meu blog E acessem as minhas redes sociais Pra vocês pegarem essas receitas também Outras, né? Outras ideias Então vamos colocar aqui agora Fazer a mágica acontecer, não é mesmo? Agora fechar agora Vamos agora ver o resultado dessa delícia Será que deu certo? Gente, que coisa mais incrível Amei muito o cheiro Vocês precisam sentir o cheiro disso aqui Ó como ficou bem durinha Tá dando pra pegar com isso aqui Cuidado pra não arranhar, hein, gente? A omeleteira de vocês Ó, nem precisou Vocês viram que eu nem untei nada Não botei azeite Não botei óleo Não botei nada Nem precisa Ó como sai fácil, minha gente Lindo Lindo, 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 lindo Vou finalizar Vou finalizar com um pouquinho de salsa Se você for servir Pra alguém Salsa e orégano Também E pronto Pensa Numa refeição rápida Fácil E que você nem precisa se preocupar Não vai queimar Na frigideira Não vai queimar Uma omelete Não tem como dar errado, minha gente Não tem Vamos provar agora Olha como ficou dentro Tudo cozinhinho Maravilhoso Bom Espero que vocês tenham gostado Da receita de hoje Dessa receita super prática Não se esqueçam Os ingredientes que eu utilizei O modo de preparo E dicas também Pra fazer uma omelete perfeita Claro, usando a omeleteira Tá na descrição do vídeo Desse mesmo vídeo Que tá no Youtube Da LFTV E não se esqueçam De acessar as minhas redes sociais Pra pegar outras receitas De omelete Que tem várias Vegetariana Vegana Com recheio de carne De frango Tem um bocado de receita No meu aplicativo No meu Instagram No meu Facebook E também Manda direct Manda comentário Que a gente conversa Eu troca ideia E troca receita Que é a melhor parte de tudo Um beijo E até a próxima semana Com outra receita Deliciosa e fácil Tchau 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 Tchau